Salve, salve pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal e vamos falar sobre quadrinhos. Estava sumido? Sim, mas estou voltando. Bom pessoal, recentemente eu assisti um vídeo do canal Quadrinhos da Sarjeta, do Alexandre Link, eu acho que é assim que você pronuncia. Eu assisto alguns vídeos, tá? Não todos. Eu curto o canal, porém, tem alguns vídeos que tem uma pegada que eu não curto. São poucos os vídeos, por exemplo, que eu consigo chegar até o fim, sei lá, algo me incomoda, talvez a abordagem. Enfim, é um canal que eu gosto de assistir, porém, isso não se aplica a todos os vídeos. Ele fez um vídeo falando sobre algumas críticas que ele vem recebendo e uma delas foi sobre não fazer vídeos ou até mesmo resenhas ou tampouco divulgar o quadril nacional. E a resposta dele foi simples e direta. Do engajamento que não tem e por conta das visualizações. Ou seja, ele foi bem sincero e de fato o quadril nacional, ele não tem muito engajamento, ele não tem muita divulgação. As pessoas, elas não procuram muito o quadril nacional. Antes, eu colocava a culpa nas editoras, o quadril nacional não vai pra frente porque as editoras, elas não investem no quadril nacional, etc, etc. Só que nós pensarmos do lado empresarial, de fato, pra muitas editoras não valem a pena publicar o quadril nacional porque não tem muita procura, não tem muitas vendas. Você não acha quadril nacional ser vendido, sei lá, numa boca de jornal, em exceção do Maurício de Souza ou algumas obras. O quadril nacional, infelizmente, está atrelado ao meio independente. Você vai encontrar em algumas lojas específicas de quadrinho. Aqui em São Paulo, talvez na Comics, tem pouca coisa, mas tem materiais. Na loja Monstra, na Comic Boom, ou seja, são lojas específicas de quadrinhos. Eu comprei, eu esqueci de mencionar, mas a Ugra também tem diversos quadrinhos independentes. Eu comprei recentemente na loja Monstra Carniça, que é um quadrinho do Chico. São três edições a princípio. É um ótimo material, porém eu paguei em cada volume aqui R$55,00. Se eu não me engano, mais o frete na loja Monstra, porém é um quadrinho independente. Eu sou fã do Chico, tem uma lobadinha canoa, são poucas páginas, mas é um trabalho independente. E no meu ponto de vista, nós temos que valorizar esses materiais. Lógico, não todos, porque não dá. Porque o quadrinho independente, de uma certa forma, ele é muito caro. Porque o artista que tem que produzir, tem um tempo de trabalho dele, tem que mandar para a gráfica, mandar pelos correios, etc. Ou seja, o cara tem que produzir tudo sozinho e isso demanda tempo e dinheiro. Por isso que o quadrinho nacional independente, ele não é tão barato assim. Eu vejo muitas pessoas questionando, ah, é um quadrinho independente com poucas páginas, mas ele está muito caro. Eu já fui em alguns eventos que as pessoas pensam dessa forma, mas muitas pessoas não entendem que para esse quadrinho ser publicado tem uma força muito grande, tem uma força de vontade muito grande, tem dinheiro investido ali. Às vezes o autor nem consegue lucrar com essa edição, apenas pagar os custos, ou até mesmo nem pagar os custos, ele tira dinheiro do seu bolso. Eu conheço um artista que produziu o seu quadrinho e teve que tirar dinheiro do seu bolso, e nem ganhou o dinheiro que ele pagou, o dinheiro que ele investiu, enfim. O quadrinho nacional, infelizmente, está nessa. E também não dá engajamento, não dá divulgação, ou melhor, não dá visualizações. Bom, eu estava vendo hoje que o Leonardo Raveg, eu acho que é assim que você pronuncia o nome dele, responsável pela editora Panini aqui no Brasil e também em outros países, ele vai sair da editora Panini. Bom, algumas pessoas comemoravam, outras não estão nem aí, outras mencionaram que ele fez o bom trabalho, e de fato, eu acho que ele fez o bom trabalho. Nós falamos muito mal da editora Panini, dos preços, do trabalho, mas o cara simplesmente introduziu os Omnibus aqui do Brasil, meio que, vou dizer que popularizou, mas está muito mais comum os Omnibus. Alguns edições, algumas sagas de super-heróis, como o Superman, Batman, Demolidor, eu acho que o Homem-Aranha e por aí vai. Ou seja, ele fez um trabalho significativo aqui e deixou a sua marca na editora. Agora, quem vai assumir a editora Panini, eu não sei, né? O Levi Trindade saiu, depois entrou o Leonardo Raveg e agora quem vai entrar? Eu não sei. Algo bem bacana que eu achei do Leonardo Raveg é que ele estava se aproximando com os canais, fazia muitas lives, participava de alguns canais e nem eram canais tão grandes assim, eram canais pequenos, enfim, ele estava participando, ele estava comunicando ao público, divulgando alguns materiais, eu achei bacana isso. Bom pessoal, mais um vídeo que chega ao fim, espero que vocês tenham gostado desse rápido vídeo, curte, compartilhe, se inscreva, não deixe de comentar, o seu comentário, a sua opinião é muito importante para o crescimento desse canal. até os próximos vídeos, um abraço, fui!